Fala galera que é o Mosmai junto com o Peck em mais um vídeo Fala galera que é o Peck E o que a gente vai jogar hoje moço? Hoje galera vamos jogar Super Mothenstein HD Que é um jogo de tiro extremamente engraçado Vamos começar aqui Começou galera O que é interessante nesse jogo aqui? Que eu tenho que mostrar pra vocês Ele e o cenário é todo destrutível E a física dos inimigos moço é bem legal Que eu vou mostrar aqui, quebrei ó, você pode quebrar tudo nesse jogo Caraca, cai um monte de partícula no chão E a gente vai matar os nazistas Ele tem um nazista Ah agora eu entendi Nossa Morre nazista Morreu, a gente tem que matar os nazistas galera Por enquanto a gente só tem essa faca Eu preciso achar uma arma Mas peraí, é impressão minha ou você tirou a faca no nazista e ele continuou vivo? Ah filho, o cara que é bom na faca Eita Errou a faca hein, errou a faca Tirei no pé dele galera, a física do joio é muito boa Tirei no pé ó, ele fica meio que balançando assim ó Mas toma entra, não morreu não Morreu não Nossa Caraca velho O nazista ficou uma facada na cabeça, não morreu hein Olha aqui Ah tá logo Morreu Caraca Eu preciso de vida aqui hein Só tem uma faca É como que tá Só tem uma faca Duas Não tem, tá bom Não preciso de mais faca que isso não E passa a primeira fase Que é só pra mostrar mesmo Se você põe a gente pega uma paga que a gente pode meio que bater nos nazistas e cavar os buracos Eita Meu Deus do céu Ok Isso Ai caraca Ai Você vai morrer, você vai morrer, você é muito ruim Como é que é muito ruim galera Toma, já tomou, já toma Boa, 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 boa Olha, eu posso até carregar eles, ó Peguei na faca aqui galera Achei essa arma Agora ele tem uma arma Ó, agora você tem arma mesmo Olha o cachorro Caraca Olha o cachorro da dó hein Ah, mas os cachorro nazistas peguei Achei engraçado que as pessoas normalmente tem essa filosofia né Eita Caraca Agora a arma ficou legal Essa aqui tá na última bala hein Eu vou dar um tiro, derrubar isso e dar uma facada Eita, passou de fazer Eu acho que é uma boa hein Acho que é uma boa mesmo hein Dar uma facada e fazer um tiro e tudo mais Ó moço, agora eu tenho a inchada ó A inchada eu posso meio que quebrar os blocos ó Tipo Minecraft mesmo Ah, uma pá, entendi E daí você pode desligar novas áreas Sim, ó Se eu quebrar aqui, acho que eu tenho alguma coisa hein Tô sentindo hein Pior que tem mesmo, olha Tem mesmo Você sentindo hein galera Ah não, você pegou Ah não, tô não Ó aqui Eita, tem cachorro Nossa Nossa, até a pá funciona pra pegar o bicho Nossa, o bicho não morre não Ó galera, tá vendo que tem um nazista ali Eu vou entrar por aqui e pegar ele ó Cavar aqui Será que isso é possível? Não sei, filho Eita, tem um Eita, pega O cachorro surge ali hein Joga a faca Boa Quando ele morre fala Van der Iben Seguir, ficar já volto Vambora Ah caraca, que tanto peck Nossa, não tem como tacar uma granada não Você vai pegando granada não? Não tem granada não Não tem granada não Agora fiquei bravo agora Só na faquinha agora Meu Deus Mike, Mike, sua vida 50% Calma Toma cuidado Que que é isso? Caramba Você viu que o negócio pulou ali Ai caraca Mike, Mike, sua vida tá em 40 Até o teu cara tirando Nossa Que isso, o cara tá bêbado Morre Não é muito realista não Ah, mas é realista Dá um tiro nele e vai pro lado Isso que é importante Vou pegar umas facas aqui Se você consegue pegar a faca Que tá enfincada no cara Eita, pega Levantou Nossa Toma na boca aí Vamos pro próximo fase Galera, esse jogo aqui é bem curtinho Acho que tem umas 3 fases, 4 fases Vamos ver aqui até onde a gente consegue É só pra você meio que se divertir mesmo É só que a gente vai jogar aqui Ah, não tem nada pra fazer Mas é divertido, hein Ó, vamos quebrar aqui Eu acho que tem algo aqui Porque a parede tá meio deformado Tá meio quebrada a parede, né É, eu sei, sei, sei Mas sei lá Bora, bora Vambora Tudo Já foi, já é o Boa Ó, ó Vai ter alguma coisa Vai ter alguma coisa Essa lateral aí, Mike Vai ter uma coisa Olha, pera, cara Não tá morto não Morreu, morreu Boa Tem alguma coisa aí, ó Tá meio quebradinho Quando tá meio quebrada Você pode saber que tem alguma coisa Tem minhas, olha Não, tem uma faca maior ali Ah, não Tem duas É, então, o que que essa faca maior faz? Tem duas Ah, não É duas, né É verdade Vai ficar uma espada da outra Você viu que tem umas vezes diferente ali? Eu vi É um meio branco, né Sim, sim Vou pegar aqui Vai, boa Pegou bastante bala Vambora, Mike Vambora Vambora Tirar a mão dele pra largar a arma Ele largar a arma quando você tirar a mão dele? Larga, filho Larga Mais ou menos, né Ai, caraca Ele acabou a bala Possíveis e não matou TUM Carregar a arma aqui agora Morreu Morreu, não Que que é isso, galera Que que é isso Agora foi, né Agora foi Não morreu Agora morreu Agora foi, agora foi Me assustei Me assustei Toma, toma, toma Tá vive indo, hein Vou pegar a arma aqui Vou pegar a arma Nossa, bem na arma, meu Que cara é bom, hein Galera Trinta de vida Foi bom, hein Tem mais um ali, galera Pra acabar Pra arrebentar os nazistas, né Tem que matar os nazistas mesmo Porque deu a bala Será que tem Nossa, esse cachorro tá vivo Acho que tem algo aqui, hein Tá meio quebrado ou não? Não sei Se exemplificar, hein Acho que tem nada aqui, não Dessa vez tem nada, não A regra foi quebrada, hein Foi quebrada mesmo, hein Boa Passamos de fase Passamos, hein Será que é o final do jogo? Vamos ver aqui agora Nossa, isso aqui já começou loucura, hein Nossa, uma facada mata o cachorro Percebi, hein Vou quebrar aqui, claro Que tem vida Eu tô precisando, hein Tá precisando Tá em trinta, né Foi pra quarenta Só dez de vida Cada cápsula Ai, ai, ai Ai, caraca Ai, que você vai morrer Nossa, que trem Vai precisar usar a pá Pra matar um cachorro, mano Não, eu só dou uma Pazada Aí, morreu Nossa Que que é isso? Você viu? O brilho peru, velho Vambora, filho Vambora Toma cuidado, hein Mike Sua vida, hein Tá em trinta por cento, hein Nossa Morreu Já tomou nas costas aqui já Mais um ali Vai pra quarenta Nossa O cara é bom, hein O cara é bom, hein O ninja Ali, vamos ver aqui agora Quebrar aqui, cara Porque ninguém Eita, aquele É diferente também Que 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 é isso? Que que é isso? Sabe o que eu acho engraçado? Você tá pegando já Pessoas diferentes Amigos diferentes Só que até agora Nada Só vai ter essa arma Essa pistola E a pá Eita Você podia ter, sei lá Uma metralladora Na verdade A sua arma Não deixa de ser uma metralladora A pistola A metralladora Eu tiro muito rápido PQ, cara É muito forte Ele tem uma metralladora Aqui, cara Tem? Tem Peraí Ah, caraca Acabou a faca Acabou a faca PQ, que que eu faço agora? Gasta tudo nele Meu Deus Vou morrer 10 de vida PQ, até agora Não morreu Ah, não Ah, não Que raiva, hein Caramba Que raiva A gente vai começar Zero Ah, não Começou na última fase Ainda bem Nossa, galera Por um momento Já ia gritar, hein Já ia gritar, hein Rapaz, céu Fique bravo agora Fique bravo agora Fique bravo agora Vou matar todo mundo Fique bravo Fique bravo Não vai mudar é nada Vai mudar não Então já toma aqui, ó Vai, vamos rápido Vamos rápido Ainda mais Vamos rápido, né Está devagar demais Está devagar demais Nossa senhora Esse cara Galera, eu não sou Boa vantagem Eu fiquei bravo Fique bravo Fique bravo Meu Deus O cara não consegue Passar da fase Mas deve ser difícil Caramba Esse cara O bicho Foi parecendo a sua pá Peguei a pá Que quando eu morro Ela volta Vou nem conversar agora Vou nem conversar Pega, conversa por mim Conversa por mim, vai Então vamos O que que eu vou conversar Converse por mim Vamos abrir essa porta aqui Pegar esse nazista ali Pegamos já um Vai pro segundo Boa Foi o segundo Vamos confirmar Confirmei, tá morto Tem que confirmar Que tá morto Não sei porquê Boa Vou pegar as armas A munição aqui é vida Estou com 5% de vida Peguei mais esse outro nazista Abrendo essa porta Ele vai ter aquele cara difícil Mas eu vou pegar a munição aqui primeiro Ou vida Não sei o que tem ali não Deixa eu quebrar aqui Quebrei, quebrei, quebrei Peguei a vida Munição também Estou preparado agora Para pegar aquele cara lá Que é o chefão azulzão Vamos lá então Ele está ali na frente Vou atirar nele Já deu uma salivada de tiro Mas tem um cachorro aqui no canto Tem outro cara aqui Que eu tenho que pegar a munição dele também Então vamos matar ele aqui Vou pegar a munição Confirmar aqui que ele morreu Tá morto mesmo Tá morto mesmo Cachorro vindo aqui Vamos tirar um cachorro Tirando um cachorro aqui também Tem aquele cara azul ali também Vamos pegar aquele cara azul Agora é hora Agora é hora Morri pra ele uma vez Porque eu sou ruim Sou burro Agora eu vou pegar ele Tem outro aqui Tô nazista Mata ele vai pegar minha vida aqui Recuperar pra 50% Confirmar que ele tá morto Tá morto mesmo Peguei a munição Agora é só tirar o nazista ali Azuzão Já tá no chão Já tá derrubado Só confirmar Confirmar Tirar aquele maluco Tirar aquele maluco Tá morto já? Tá morto? Tá morto Vambora Oh Darrei bem Terminou galera Oh Não arrubei mesmo hein Véi Não arrubei mesmo hein Mas Foi certinho na risca Foi legal hein galera Foi legal Eu tive que gastar toda minha munição E toda minha faca Naquele nazista lá Mas foi da hora galera Mas é isso Se você gostou do vídeo Clique em gostei Se inscreve no canal E até mais galera Tchau Tchau Tchau